Animais extintos da América do Sul que esperam um dia serão achados no Brasil Titanoboa serrejonensis, a sucuri gigante A Titanoboa viveu há 60 milhões de anos numa floresta tropical na Colômbia Ela era grande o bastante para engolir jacarés inteiros Estima-se que a Titanoboa media 13 metros e pesava 1.300 quilos Tá, galera, eu sei que vocês ficaram tristes, né? Não, ela não tinha no Brasil, tá bom? Mas o Peter Moon tá deixando bem claro aqui Animais que esperamos encontrar que existiam no Brasil Titanoboa é uma delas Até porque ela existia, os fósseis foram encontrados na Colômbia, em sua região E possivelmente existia no Brasil Então assim, vamos achar logo esse fóssil? Porque eu quero esse título da maior cobra existente aqui também no Brasil Sabemos disso por causa de suas vértebras Que são descomunais quando comparadas às vértebras da sucuri Olha o tamanho da vértebra da sucuri, a vértebra da Titanoboa Você tem noção? Olha aqui, velho Olha esse tamanho aqui, ó A vértebra da sucuri e a vértebra de uma Titanoboa Que podia chegar até 13 metros de comprimento e 1.300 quilos É coisa pra caraca, velho Sim, hipoteticamente falando, ela poderia engolir facilmente um ser humano Adulto, tá bom? Mas provavelmente ela era psívoro Vamos continuar vendo o vídeo porque tá maneiro pra caraca Maior serpente atual, que pesa até 200 quilos Mas por que eu acredito que a Titanoboa também viveu no Brasil? Por causa de fósseis de plantas que foram achados Sabemos que a floresta da Titanoboa era um bioma ancestral da Amazônia atual Ora, assim como a sucuri é encontrada em toda a Amazônia Mas também no Cerrado e no Pantanal É sensato supor que a distribuição geográfica da Titanoboa fosse semelhante Mesmo porque, há 60 milhões de anos, boa parte da América do Sul era uma imensa floresta tropical A história natural sul-americana é sensacional Meu irmão, a gente tem que achar, tem que achar por obrigação Um fóssil de uma Titanoboa no Brasil Pra também puxar o título pra cá Da maior serpente já existente de todos os tempos Nota, quando você fala de uma sucuri, que é algo gigantesco Que é a serpente mais pesada de todos Você tá falando de algo que tem aí 200 quilos, cara E é grande pra caraca Agora tu imagina uma que, comprovadamente, poderia chegar a 13 metros de comprimento Já tentou medir 13 metros no chão? Que tamanho isso seria? Caraca, véi Tá, a sucuri também consegue engolir jacarés inteiros, tá bom? Mas tem limite O que a Titanoboa poderia consumir seria muito maior Que inclusive consumiria um ser humano adulto E teria um poder de força fenomenal Você sabia que uma Titanoboa, se a gente seguir os mesmos moldes de constrição Poderia, por exemplo, matar um Tiranossauro Rex Caso ela utilizasse a mesma estratégia da sucuri De puxar pra dentro d'água e fazer a constrição Essa possibilidade existiria, tá bom? Tá, eles não viveram no mesmo momento O Tiranossauro Rex não encontrou com sucuris, tá bom? Quer dizer, com Titanoboa gigante Mas, se a gente fizesse assim uma briga hipotética Ela poderia fazer a constrição em um Tiranossauro Rex Claro que se ele mordesse uma Titanoboa Ele também poderia partir lá no meio Isso aí tem que estar na luta Tem que estar na verificação da luta aí possível Mas não seria legal ter o fóssil de uma Titanoboa aqui no Brasil? Eu ia achar o máximo E atirar mó onda com todo mundo, cara E possivelmente ela existiu Agora, como ela tinha um hábito mais piscivo E era muito grande É possível também que ela estivesse limitada A uma determinada bacia hidrográfica Porque, sabe, pra sustentar todo aquele peso Talvez ela fosse muito mais aquática Do que uma sucuri E por isso pode não ter se espalhado pelo Brasil todo Ou pode ter sim se espalhado pelo Brasil todo Caso ela tivesse uma motilidade maior O fato é que era um animal incrível E obrigado, Peter Moon E aí Obrigado.